Salve rapaziada, geração gamer na parada chegando com mais um experimento e vocês estão cansados de saber que o Neymar Jr. infelizmente nunca venceu o prêmio de bola de ouro, muito menos o The Best da FIFA de melhor jogador do mundo. Porém no nosso experimento hoje vamos tentar conquistar essa prunei, nem que seja bola de ouro, nem que seja o prêmio The Best, mas com um detalhe, não podemos fazer um gol sequer durante toda a temporada. Se fizer um gol, a gente vai ter que voltar ao save e jogar tudo de novo e o objetivo é só dar muitas e muitas assistências, ter notas altíssimas e ver se a inteligência artificial do jogo vai nos dar a bola de ouro ou o The Best mesmo não marcando. Já se inscreve aí, ativa o sininho, me siga no Instagram e vem comigo para mais um experimento cabuloso. Então é isso né mano, já estamos aqui na criação, o Neymar é claro já é criado no jogo, ele tem 10 habilidades especiais, porém a gente tirou todas relacionadas a chute. Ele tinha chute de longe, chute com peito do pé, agora não tem. A gente vai pegar as habilidades que tiramos lá no chute e vamos colocar todas em passe. Passe sem olhar, passe aéreo é uma boa, tem muitos. Passe de primeira, passe em profundidade e passe na medida. Cruzamento preciso também vai ajudar e muito. Já nos chutes mano, vamos simplesmente tirar tudo que ele tiver ou pelo menos quase tudo em finalização e vamos colocar todos em passe. Passe rasteiro 100%, passe alto também. Outra coisa é que vamos colocar resistência a lesão no máximo porque no jogo aqui simplesmente é como vida real, ele se machuca toda hora. Agora no estilo de jogo, o detalhe, vamos tirar armador criativo, é uma boa armador, porém a gente só tem que escolher uma. Vamos pegar o clássico camisa 10, o cara dos passes precisos. Então já tá lá meu parça, olha o Neymar sendo apresentado para mais uma temporada no PSG e vai ser a temporada do garçom Neymar. Começamos aí na final mano, da Supercopa da França, 2x0 PSG e o Neymar não fez gol, bom demais e deu assistência. Olha o overall que a gente deixou. Já adiantamos bastante e temos o anúncio do bola de ouro, mas como é a temporada em que o Neymar ainda tá jogando né, só na próxima que ele vai concorrer nesse overall. O Messi levou e ali tá bugado ó, tá o troféu do melhor da América do Sul, mas na verdade é a bola de ouro que é o correto. E até pela seleção brasileira o Neymar não tá fazendo seus gols ó, já jogamos contra a Argentina e ele já tá em decadência, mas com o overall desse tá bom demais. O objetivo realmente é saber se vai bugar o jogo ou não. Mais um jogo Brasil 3x1 no Uruguai e o Neymar ainda não fez e deu duas assistências. Valeu demais tirar o overall na finalização dele. Deu ruim, vamos voltar ao save porque na sexta rodada, sexto jogo aí com o PSG, ele fez um gol. Cara, tá dando muito certo, 10 jogos do Ney no PSG, 5 gols, 5 assistências, 0 gols e lá na seleção brasileira ele tem 4 jogos, 3 assistências. Tô salvando sempre aqui mano, mais um detalhe, até agora a gente só teve que voltar uma vez o save, uma vez, única vez que o Neymar fez gol. Neymar levou o prêmio de melhor do mundo, o prêmio The Best tá segurando a bola de ouro ao mesmo tempo, mas não valeu. Não valeu por quê? Se liga, ele fez o gol justamente no último jogo antes do anúncio e talvez pode ser isso mano, que afetou. Vamos olhar aqui os dados dele pra mostrar pra vocês. Ó, um gol marcado, literalmente no último jogo, porém é claro, a gente vai voltar o save. Voltando o save aqui justamente pro último jogo antes do anúncio e ó, pra quem curte o canal, se liga o tanto de save que eu tenho aqui ó. Série do Vini, série do Pereba, até hoje tem o último jogo que ele fez no Santos, quem sabe um dia a gente volte. Tem o Gerinha Júnior também, vários e vários. O Tanque mano, o Luva de Pedreiro, um experimento que a gente fez com ele e até o experimento aí do Neymar. Tem do Gera também, o Eterno Gera, o nosso goleiraço que foi até 2031. Tem Perebilsson, Perninha e tudo mais, tem cara, tem até o Perebão que era o Perebinha gigante. Mas vamos pro foco né véi, volta aqui no save do Ney. Depois dele mano, depois dessa partida vai ser anunciado, Neymar tá aí no banco, acredito que ele não vai fazer gol. E ele não fez, é agora véi, vamos lá, expectativa molecada, vai, vai, vamos, vamos, é contra o Troyes. E o Neymar levou, prêmio Debesche misturado com bola de ouro, já que ali tá Debesche e ele tá levantando a bola de ouro. No entanto, a gente sabe que vai ter o Debesche que o Messi venceu no início desse experimento. Então a gente vai ter que simular a temporada toda e voltar pra próxima com o Neymar não fazendo nenhum gol pra ver se ele vai ganhar o prêmio Debesche, literalmente. Primeiro turno aí da Ligue 1 terminou, PSG 53 pontos, olha o Ney. 7 assistências, 0 gols. Vamos aproveitar e conferir a liderança. Opa, o Messi tem 7 na Ligue 1, o Neymar, cara, ele tem 7. Tem, mano, não, mas só que na Ligue 1 ele só tem 3 passes pra gol. Os outros 4 foi em Liga dos Campeões e também a Supercopa da França, né, se eu não me engano. Mais cabuloso que apareceu oferta pro Neymar sair do PSG. Não, pra renovar o contrato, uma oferta monstruosa de 281 milhões de salários anuais. Neymar segue agora, mano, na reta final da temporada, 31 jogos disputados, 13 assistências. Seguimos aí com uma média de 6.2 e, claro, não fazendo nenhum gol. E agora chegamos ao grande detalhe. É, isso mesmo. Quartas de final da Champions League, perdemos o primeiro jogo por 3 a 0. Vamos torcer pra que o time não avance e não avançaram. 4 a 0 no agregado pro Ajax. Quartas de final a gente tá eliminado. E agora vamos saber, será que eles vão dar o título para um cara que foi campeão da Champions? Já que a gente ficou bem longe disso, eliminado aí nas quartas. Loucura, hein? O time venceu o último jogo agora por 5 a 0. O Neymar participou, mas não fez nenhum gol. Realmente, diminuindo a finalização ali, é raro os momentos que ele vai marcar. De todos os jogos até agora que a gente tá simulando, eu voltei o save apenas duas vezes. Vai terminar agora a temporada pra gente. Olha só, 1 a 0 na última rodada, 104 pontos. O time foi campeão. O Messi deve ter ganhado as assistências. Vamos olhar. Neymar jogou 41 partidas, fez 15 gols. Aliás, deu 15 assistências, 0 gols. E inclusive, ó, por esse detalhe, ele não tá na seleção dos melhores. Já que ele é um atacante. E o jogo considera que pro atacante ser bom, ele tem que fazer muito gol. Não importa a quantidade de assistências. Assistências essas que o Messi ficou em primeiro com 14. E o Neymar ficou em terceiro com 10. Até melhorou, né? Tava bem abaixo aí na Ligue 1. E o Brasil vai a Copa aí em segundo lugar, mas não com os gols do Neymar, que meteu 4 assistências. Então vamos partir aí pra próxima temporada, onde vai ter o anúncio do prêmio The Best. Aquele que o Messi conquistou no início do experimento, onde a gente ainda não tinha participado de nada. E como vocês podem ver, ó, realmente não fizemos nenhum gol. Nem no Brasil, nem no PSG. E ao todo, somando seleção e PSG, foram 53 jogos. E agora, rapaziada, a expectativa do anúncio. O Messi venceu aquele ano. O Neymar vai buscar nesse. E quem ganhou foi o Modric. Olha que loucura, velho. Luka Modric eleita aí o prêmio de bola de ouro. A gente ganhou, então, foi o The Best. Mas eram pra ser os dois pro Neymar, já que com 101 de overall, ele tinha tudo pra isso. Porém, mano, realmente o jogo leva em conta o critério de gols marcados. Apesar de tudo, e olha o detalhe também que muitas pessoas talvez não perceberam. A gente só recebeu oferta de renovar nessas duas temporadas. Ou seja, os caras que mandam oferta por um atacante é pela quantidade de gols que ele faz realmente. O caso do Messi e do Neymar, aliás, ele não fez nenhum. Ah, mas pera aí, né, velho. Vamos ver os títulos individuais aí, ó. Primeiro, o The Best. The Best da FIFA, o Neymar venceu. Tá computado aí a gente em primeiro com 936 pontos contra 576 do Messi. Agora o prêmio de bola de ouro, onde a gente não venceu. Ficamos nem no G3, ó. O Modric disparado ali em primeiro, Defu em segundo e o Messi em terceiro. Com o overall muito abaixo do Neymar. Bola de ouro leva em consideração o gol. Já o prêmio de best leva em consideração o overall. Agora sim, então, rapaziada. Tamo junto sempre. Confiram os dois vídeos da tela. Continuem assistindo Geração Gamer. E confiram a playlist do canal Experimentos. Se você curte esse tipo, temos mais de 300 vídeos de experimentos. Seja em Bombapete, em FIFA, em PES, em futebol. Em tudo relacionado a futebol até PSP, moleque. Tamo junto e até mais.